Médico? Você tá de sacanagem, mano! Se não fosse profissional de futebol, qual seria a minha profissão? Ah, já sei, moleque. É, o pai acertou. Vai ver? Vai. Deixa eu ver. Vira? Jogador de pílula. Médico! Você tá de sacanagem, mano! Médico! Errou, errou! Mós, não pensei nessa! Não, bicho, mentira! Já vai pingue-pongue todo dia, mano! Que assa, meu irmão! Você foi bem, Léo! Você foi bem, Léo! Você acertou, eu que errei! Médico, que raiva, mano! Vai! Qual é a minha referência futebolística? É que é o 5, né? Não, fala se é brasileiro ou se é europeu, mano, pelo menos. Europeu. Europeu? É o jogador, é brasileiro ou é europeu? Lógico, pra ajudar. É europeu, espanhol. É europeu. Ah, então já sei. Ah, demora, hein? Não sei se escrevi certo ou não, hein? Vai! Um, dois, três e vira. É! Quem sabe! Ah, moleque, que besta dele. É, moleque. Acertou o maracabundo do Norte. Bora. Vai. Quantos clubes tive antes de chegar ao Casapia? Isso aí é grave, hein? Nem eu sei. Não! Nem eu sabe. Pera aí. Tem que contar os do Brasil e tudo? É. Quebrou, mano. Não, fala pelo menos os clubes do Brasil, como é que eu vou saber? Deixa eu ver. Ah, vai ter, vai ser chute, mano. Pronto? Pronto. Sete? É! Nossa, mentira, mano. Sete. Eu contei só dois no Brasil, São Caetano e Juventude. Penapolense. Aí, ó, Penapolense, como é que eu vou saber? Linense, América de Natal, São Caetano. Morerense. Falei Juventude, mano? Você jogou no Juventude. Alferra. É. Eu só acertei isso aí, Morerense. E aí, agora o negócio vai ficar... Ixi, Maria. Ah, essa não tinha como, mano. Quantas tatuagens tenho? Sacanagem. Ai! Nem ele sabe. Nem ele sabe. Não é. O pai sabe, né? Você sabe? Lógico. Vou fazer o que eu vou tentar contar, pera aí. Tentar contar, vai não, vai não. Não, dos braços você não concede. Caraca, mano. Nossa, chutei alto, hein? Mas acho que tá perto. Vamos ver, então. Pronto? Pronto. Não! Ele tá contando até o pingo do ímã, hein? Trinta, ele tá bicho vestido. Acertou uma, acertou uma. Bate. Acertou uma. Acertei uma o quê? Acertou uma resposta. Ah, nossa. Moleque niestra, né? Uma só? É. É, agora você vai ver. Ah, mentira! Não, mas acertou. A primeira você acertou também. Eu que não... Esqueci do jogador de pingue-pongue. É, então ele tá 2x0 pra mim. Não, errou. Era médico? Médico? Nossa, que raiva, mano.